A gente, por exemplo, já começou a vacinação para esse grupo e ainda assim, muita gente sem saber se é hora ou não de vacinar, a gente pediu a sua participação e você, como sempre, compareceu. Vamos ver se a Manuela lê a sua participação aqui no Jornal Anhanguera. Com você, Manu. Tiago, participação aqui é o que não falta, viu? Tem tanta pergunta, a gente vai tentar responder todas. Vamos lá. Marina Porto, diretora da Vigilância em Saúde aqui de Rio Verde, responde para a gente. O Tiago, perdão, o José Roberto, é daqui de Rio Verde, ele diz que está fazendo tratamento para o câncer. Ele se inclui nesse momento da vacinação ou não? De acordo com os critérios do Ministério da Saúde, os pacientes oncológicos que realizaram quimioterapia ou radioterapia nos últimos seis meses são contemplados. As neoplasias hematológicas também são contempladas ou se tiver em algum uso de algum imunossupressor. Bom, a Cintia, ela diz que a hipertensa tem lesão nos rins, só que ela se vacinou contra a gripe há sete dias. Ela pode vacinar agora? Ela tem o direito porque ela é hipertensa com a lesão em órgão-alvo. Então, por isso, ela tem essa indicação. Porém, ela deve esperar 14 dias para realizar a vacinação de Covid. Olha, o Rinaldo, ele disse que tem AVC, ficou com sequelas. Ele tem 48 anos, deu entrada no benefício de prestação continuada, mas ainda não foi contemplado. Mesmo assim, ele pode vacinar ou não? De acordo também com o Ministério da Saúde, quem teve AVC hemorrágico ou isquêmico tem direito à vacinação. E a Edna de Anápolis está perguntando o seguinte, quem tem artrite reumatoide pode vacinar? Isso é uma comorbidade? Se ela tiver em uso de algum imunossupressor, de acordo com o Ministério da Saúde, ela pode ser vacinada em alta dosagem. Bom, tem uma participação aqui bem interessante, inclusive, é de uma mãe. Ela não colocou o nome dela, mas ela pergunta assim, como é que faz para vacinar neste momento? Muitas mães estão com medo, já que elas não sabem se a vacina contra a Covid-19 pode ou não afetar o bebê. Explica para a gente, Marina, afeta ou não? Sim, para gestantes, né? É uma vacina segura. Ela já que, nessa segunda onda, as grávidas foram muito acometidas com a Covid, levando a óbitos, internações. Então, por isso, as grávidas foram incluídas nessa vacinação. Então, é importante, sim, as gestantes serem vacinadas. Tem uma outra pergunta aqui. A Núbia quer saber como é que faz para poder pegar esse laudo, já que os postos de saúde estão cheios e a pessoa tem receita do remédio que faz de uso contínuo. Só que, mesmo assim, ela não consegue pegar esse laudo médico. A gente, pelo Ministério da Saúde, a gente precisa de algum documento que será arquivado, que comprove a doença. Então, ela tem que procurar o seu médico assistente para que, realmente, ele forneça esse laudo e que a gente possa arquivar esse documento. Tem uma outra dúvida aqui. Deixa eu só achar aqui, gente, que eu me perdi com esse tanto de pergunta que o pessoal está mandando para a gente. Bom, uma pessoa não se identificou também, mas, perdão, chama a Enia, está aqui no meio da mensagem. A Enia quer saber o seguinte, ela tem um filho de 14 anos. Ele recebe o benefício de prestação continuada. Tem três cirurgias no coração, faz uso de catéter, enfim. Ele pode tomar a vacina, mesmo tendo agora 14 anos? Os pacientes cardiopatas, eles são contemplados. Porém, pela idade que ele tem, ele não será contemplado. Por quê? Pelas vacinas autorizadas no Ministério da Saúde, na Anvisa, só são autorizadas para pessoas acima de 18 anos. Então, por esse motivo, por ter 14 anos, ele não é vacinado. Uma outra pergunta aqui é da Marise. Ela tomou hoje a vacina, ela tem comorbidade, tomou a vacina contra a Covid-19 e ela faz uso de uma injeção, a Ozempic, uma vez por semana. É um remédio contínuo. Então, ela pode continuar tomando medicamento da mesma forma? Sim, ela pode continuar a medicação e agora ela vai estar mais protegida com a Covid. Agora não, né? Depois da segunda dose. Certo. Marina, o Tiago tem uma pergunta para a gente. Pois não, Tiago? Então, estou vendo o bate-papo de vocês aí. Eu já sei que a mamãe grávida pode tomar a vacina tranquilamente. Agora, eu quero saber em relação ao filho. Quer dizer, a mãe já teve o neném ali, ela toma a vacina. De certa forma, essa criança pode ser beneficiada. Tem até uma pesquisa que fala que a mãe pode passar anticorpo para esse filho. Isso procede? A Marina vai responder para a gente. Marina, o Tiago quer saber o seguinte. A gente falou agora um pouco das gestantes, né? Se a vacina afeta ou não o bebê. Mas é aquelas mães, as puérperas, elas estão amamentando. O neném, ele pode ser beneficiado de alguma forma, já que a mãe passa anticorpo para o filho ali pela amamentação? As puérperas foram contempladas na vacinação até 45 dias. Então, de acordo com as orientações do Ministério da Saúde, ele orienta a não interromper a amamentação. E a criança, a gestante vai estar protegida e protegendo o bebê também. Agora, a pergunta da Tamara. Ela falou o seguinte, que ela usa óculos e o grau dela é muito forte. Ela tem seis graus no óculos e ela depende dele, ela não pode ficar sem ele. É uma doença que vai com ela. Ela encaixa nesse grupo agora, Marina? Os deficientes auditivos, eles são considerados deficientes auditivos no grau elevado. E deve ser também beneficiado pelo BPC. Então, se ela não tiver o benefício do BPC, ela não é contemplada neste momento. Tem uma pergunta aqui de quem tem doença crônica. Tem uma pessoa de 24 anos, que não deixou o nome, é de Tumbiara. Tem doença crônica, mas ela não sabe se pode entrar nessa etapa ou não. Já que no grupo de comorbidades são só os idosos também. Explica pra gente como é que funciona essa questão do grupo de comorbidades, Marina. Dentro do grupo de comorbidades, são várias doenças elencadas pelo Ministério da Saúde. Doenças cardíacas, diabetes, imunodeprimidos, HIV positivo, síndrome de Down. Então, são várias doenças que são contempladas pelo Ministério da Saúde e que serão vacinadas as pessoas de 18 anos até 59 anos. Então, se a sua doença faz parte do grupo elencado pelo Ministério da Saúde daquelas doenças, você tem o direito de vacinação de acordo com a faixa etária do seu município para procurar imunização. Muito obrigada pelos esclarecimentos, Marina. A gente tem várias perguntas aqui também, Thiago, com relação aos documentos que são necessários para poder comprovar a doença. Então, como a Marina disse, procure o seu médico e pegue com ele ali esse documento que ateste a sua necessidade de tomar a vacina da Covid-19 neste momento. Eu adorei o bate-papo, adorei as explicações da Marina. Agradeça, por favor, Manuela. Um abraço para você, abraço para ela também. Até mais. Vamos seguir aqui com o nosso jornal Anhanguera. Antes, agradecendo a sua participação. A cidade de Ataí também recebeu novas doses da vacina. Por isso.